Olá, boa tarde! Vamos para a aula de história? Então, história verde claro começa com a letrinha H, página 12, tá bom? Essa página aqui, ó, tá? Então, vamos lá? Brincar é para todos. Vimos, há várias opções de jogos e brincadeiras que vocês e seus colegas podem realizar no dia a dia. Na tirinha a seguir, os personagens Armandinho e Fê conversam sobre uma situação envolvendo jogo de futebol na escola. Então, a tirinha diz assim, eles não me deixam jogar porque sou menina. Aí, o Armandinho diz, mas não é por isso, é porque você joga melhor que eles. Aí, nós vamos responder aqui, tá bom? Então, no jogo rápido. Após analisar a tirinha, responda as questões a seguir. Por que a personagem Fê está brava? Porque Armandinho não quer jogar futebol com ela? Porque não sabe jogar futebol com os meninos? Ou porque os meninos não a deixam jogar? Ela está brava porque os meninos não a deixam jogar, né? E por quê? Porque ela joga melhor que eles. Olha lá, vocês vão marcar um X aqui, tá bom? Depois, para Armandinho, qual a explicação para os meninos não deixarem Fê participar do jogo? Armandinho diz a Fê que ela não sabe jogar. Para Armandinho, os outros meninos não deixam Fê participar porque ela joga futebol melhor do que eles. Ou Armandinho acha que futebol é apenas para meninos? Então, não, né? A tia acabou de explicar. É porque ela joga melhor do que os meninos, então eles não deixam ela jogar. Agora, futebol não é só para meninos. Futebol também é para menina, né? As escolhas das brincadeiras, esportes, cada um tem a sua liberdade de escolher o que quer, né? Lembra que a tia já tinha falado na outra aula que não tem brincadeira de menino e menina. Cada um escolhe a brincadeira que quer, o esporte que quer e vai fazer, né? Não tem essa que é menino e menina. Então, vai ficar assim, tá, pessoal? A um é porque os meninos não a deixam jogar e na dois é para Armandinho, os outros meninos não deixam Fê jogar porque ela joga melhor do que eles, tá bom? Então, hoje é só. Beijinhos e até a próxima!